Oi, eu sou Paula Scarelli, junto com o professor Moura, apresento o EducaTalks e hoje nós estamos com um convidado especial, o Thiago Almeida, que é fundador e diretor executivo na Escola Hub, uma escola inovadora que tem o propósito de ajudar as próximas gerações a melhorarem o mundo através de uma experiência de aprendizagem contemporânea, colaborativa, criativa, investigativa e muito divertida. É um projeto que está começando e é 100% baseada em projetos. Thiago, bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que você, por favor, se apresentasse e falasse um pouquinho de onde surgiu o projeto da Escola Hub. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui com vocês, com o professor Moura também. Bom, eu sou educador, professor, sou professor desde os 13 anos de idade, comecei dando aula de violão, de faculdade fui monitor, sempre ajudava os meus colegas com reforços escolares, esse tipo de coisa, mas acabei fazendo formalmente, começando a minha carreira na área de gestão, eu sou administrador de formação e ao longo do processo de vida, desenvolvimento da minha vida acadêmica, minha vida profissional, a vocação para a educação, a vocação para a sala de aula, sempre foi me levando para a educação e há cerca de oito anos atrás eu tomei a decisão de fazer uma apresentação de carreira. Então hoje eu me entendo como professor, como educador, como gestor educacional e também como empreendedor educacional. Atualmente eu sou fundador e diretor executivo da Escola Hub, que é uma escola de ensino básico que tem uma proposta inovadora e nos últimos anos eu venho tendo a oportunidade de trabalhar em alguns projetos relacionados à inovação pedagógica, fui diretor de inovação pedagógica do Centro Universitário Celso de Lisboa, fui professor da SPM e do IBEMEC também, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos de desenvolvimento, de implantação de metodologias ativas, entre outros temas relacionados à inovação pedagógica. A Escola Hub é uma escola por projetos, tem muitas escolas por projetos. Qual é a diferença da proposta da Escola Hub em relação a outras escolas que também trabalham por projetos? Bom, a diferença central, eu entendo, é que uma escola de projetos, ela entende que todo o seu processo precisa ser desenhado para entregar para os estudantes uma experiência de aprendizagem através de projetos. Normalmente escolas que não são escolas de projetos, tratam o projeto como um método. Muitas vezes até usando o projeto muito mais como uma situação de avaliação do que de aprendizagem, onde se espera que o estudante vá aplicar no projeto aquilo que ele aprendeu em tese numa aula expositiva. Numa escola de projetos, não. O estudante vai aprender durante o desenvolvimento do projeto. E o projeto é entendido como uma abordagem que nos permite trabalhar com diversos métodos, com diversas metodologias. Então, às vezes as pessoas nos perguntam assim, qual é o método da Escola Hub? A Escola Hub não tem um método. Ela tem uma abordagem metodológica, que é a aprendizagem baseada em projetos, que é o grande eixo norteador da experiência do estudante. Nós utilizamos diversas metodologias plugadas nesse eixo que é o projeto. Ela começa no ensino fundamental e trabalha com projetos. E como junta com o currículo básico? Como você faz o projeto e o currículo? Como você junta isso? Professor, esse é um grande questionamento de famílias que procuram a Escola Hub para matricular seus filhos. Juiz de Fora. Juiz de Fora. A primeira unidade da Escola Hub é Juiz de Fora, em Minas Gerais. Famílias que normalmente falam, olha, meu filho, a escola onde ele estuda, é uma escola que já trabalha com projetos, mas às vezes eu sinto que é difícil conectar o projeto com o currículo. Então, às vezes o projeto é fazer um carrinho de rolimã. E ele se engaja no projeto, ele se anima em fazer o carrinho de rolimã, mas eu não consigo ver como é que ele aprende matemática ou geografia ou história fazendo o carrinho de rolimã. E aí o que a gente tenta explicar aqui na Escola Hub, nós temos primeiro uma concepção de que o projeto, ele precisa ser baseado no desenvolvimento de artefatos, mas não só o artefato final, no caso do carrinho de rolimã, mas também artefatos intermediários. Nós temos uma visão de que um projeto, ele sempre parte de duas dimensões. Uma dimensão que é contexto e uma outra dimensão que é currículo. O que é o contexto? O contexto é o interesse dos estudantes. Então, quem determina o contexto do projeto são os próprios estudantes. Agora, o currículo, ele é determinado pelo professor. Falando de currículo, de uma visão mais simplificada, panorâmica, a gente está falando da base nacional comum curricular. Então, o que o estudante quer fazer, em termos de contexto de projeto, é ele que escolhe. Agora, o que ele vai aprender em termos de currículo, é o professor que determina. E a nossa maneira de conectar currículo com o contexto, que é o grande desafio da aprendizagem por projeto, é através do que nós chamamos dos artefatos intermediários, ou dos artefatos. São etapas, exatamente. Onde o professor vai solicitar que os estudantes criem artefatos intermediários, e esses artefatos, eles são criados a partir de uma aplicação das habilidades da base nacional comum curricular. São projetos feitos em grupos? Nós temos uma visão de criar uma atmosfera de aprendizagem colaborativa sempre. E também de trabalhar com o modelo de aprendizagem personalizada. Então, nós trabalhamos com uma proporção de um educador para cada 20 estudantes, no máximo, e esses estudantes, eles estão divididos em equipes de quatro integrantes. Nós entendemos que quatro é um número mágico. Menos de quatro vai gerar uma sobrecarga. Acima de quatro começa a gerar uma ociosidade, e uma dificuldade também de consenso. O conflito, ele é muito importante na escola de projetos. Uma escola de projetos é uma escola de relações, e o que o estudante vai aprender se relacionando. E aí o que a gente explica é, não é porque o estudante determinou o contexto, o que vai ser tudo do jeito que ele quer. Não, muito pelo contrário. Ele vai determinar o contexto, mas o professor vai estruturar um cronograma, com entregas, com prazos. Então, na verdade, a experiência dele é uma experiência onde ele tem que cumprir uma série de regras que foram acordadas e combinadas coletivamente, mas num contexto que interessa a ele. O professor, então, tem que poder acompanhar, teoricamente, cinco projetos, cinco projetos diferentes, e ir inserindo o que se espera no currículo em cada propósito, que vão ser diferentes. Então, é bem desafiador para o educador também. Tem que ser muito bom. Vocês prepararam bem esses educadores, como vocês fizeram? Nós temos uma visão, professor, sistêmica do processo. Então, o nosso professor é um professor que tem uma carga horária não só destinada ao momento do contato com o estudante, mas também no planejamento. E nós temos uma regra na escola RAND. Nenhum educador entra em sala de aula com menos de oito meses de formação. Os educadores que vão lecionar agora em fevereiro, as aulas começam em fevereiro, eles estão contratados desde maio de 2018, e vêm sendo remunerados exclusivamente para vivenciar um processo de formação, que é tanto técnico, quanto também comportamental. Afinal, esse professor não vai mais ser um professor da aula expositiva. O papel dele não é mais narrar o conteúdo. E ele precisa também construir novas posturas, construir novos hábitos e novas expectativas. Embora você já tenha a experiência de metodologias ativas, e nesse modelo de aprendizado, a gente quis trazer a escola RAND porque é um projeto que está começando. Para a gente mostrar como que se começa um projeto. Então, esse ano que vai iniciar vai ser o primeiro ano da escola. Então, vocês ainda vão iniciar. Quais as expectativas? O que precisou acontecer? Quais foram as dificuldades? O que aconteceu nesse momento de preparação para iniciar uma escola que, como a gente está entendendo, é diferente de todas as outras que existem? Então, é diferente da escola da Ponte, da escola ampla? Bom, em primeiro lugar, a gente partiu de uma reflexão, de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento sobre qual experiência de aprendizagem eu quero oferecer ao meu estudante. Então, a partir dessa reflexão, nós fomos desenvolvendo o modelo pedagógico. E, uma vez que o modelo pedagógico estava desenhado, nós começamos a pensar nos componentes gerenciais. Então, assim, bom, o que a gente precisa fazer enquanto atividades gerenciais para eu poder entregar essa experiência de aprendizagem para os meus estudantes? Junto com isso, ao mesmo tempo, nós também fomos conversar com as famílias. Porque nós temos o entendimento de que uma escola precisa estar conectada com as demandas sociais e culturais no seu tempo, porque senão ela vai sofrer de um problema de sincronia. Nós temos a leitura de que muitas escolas nossas perdem sincronicidade com o tempo presente que elas estão vivendo. E quando a gente começou a conversar com as famílias, nós começamos a entender melhor a demanda. E, ao contrário do que muita gente sempre fala, você diz, poxa, mas será que o Brasil está preparado para uma escola como essa? Será que Juiz de Fora está preparado para uma escola como essa? Para a nossa, vamos dizer, nossa surpresa, porque a gente já tinha essa intuição, nós fomos descobrindo um contingente enorme de famílias, famílias muito interessantes, famílias muito interessadas na aprendizagem dos seus filhos, muito conectadas com uma visão de para onde o mundo está indo, para onde a sociedade está indo, para onde a cultura está indo, e que não tinham, e que não tem opção, que não tem possibilidade de encontrar escolas que ofereçam caminhos que elas acreditam que são os caminhos adequados. Então, nós fomos, ao mesmo tempo, nos ancorando em ciência, partindo das teorias contemporâneas da aprendizagem, partindo do conhecimento de fronteira relacionado à aprendizagem ativa, aprendizagem colaborativa, inovação pedagógica, olhando os processos de gestão que precisavam ser desenvolvidos para isso acontecer, um exemplo disso é a formação de professores. Para eu entregar uma experiência de aprendizagem em projetos, eu preciso de um professor que efetivamente tenha vivido isso. Então, muitas pessoas nos perguntam, como aluno, e poucos viveram. Eu sou professor e nunca vivi. Então, as pessoas perguntam, como é que você forma esse professor? De uma forma simples, ele vai precisar viver essa experiência como estudante, da mesma maneira que depois ele vai conduzir com o seu estudante. Não tem um mistério relativamente simples. Claro que é diferente, ele é um adulto, ele é um especialista, ele vai reagir de uma forma diferente ao estudante. Mas, quando você cria uma experiência de aprendizagem em que ele pode se colocar nesse lugar, ele consegue refletir. Não adianta dizer, olha, eu quero ser uma escola de projetos. Eu vou formar meus professores e eu falo expositivo. Tem uma incoerência nesse processo e você vai ter uma dificuldade aí. E como foi o processo de encontrar esses professores? Vocês selecionaram baseado em algum pré-requisito? Vocês, teve professores que no meio do caminho decidiram não participar mais ou não? Eu diria que é interessante que você usou a palavra encontrar, né? Eu acho que, em parte, nós encontramos, alguns educadores, em parte, alguns educadores nos encontraram. Eles ouviram falar na escola, eu falei assim, eu quero saber que escolha é essa porque eu nunca achei que eu ia ter oportunidade de trabalhar numa instituição assim na minha vida. Basicamente, o que a gente analisou não foi currículo. O que a gente analisou foi momento de vida de cada um, o que a gente analisou foi propósito de vida de cada um, foi o quanto o olho brilhava para viver essa experiência, foi olhar um pouco da abertura também para viver essa experiência. Afinal de contas, ela exige que a gente reconstrua novas práticas, eu não vou ser mais o professor que vai falar o tempo todo, que vai dar aulas positivas, que vai dizer como tudo vai acontecer. Não, o meu trabalho vai começar a partir do que o aluno quer fazer. É uma lógica totalmente diferente que resgata a dimensão da gente. Uma lógica meio reversa. Exatamente. Onde o planejamento é diferente, o planejamento não é o que eu vou falar. O planejamento ele precisa entender o que o aluno tem necessidade, o que o aluno tem interesse. Então, naturalmente, nós olhamos para alguns componentes técnicos importantes. Você precisa de educadores de ponta, com uma formação de ponta, mas olhamos principalmente o momento de vida, brilho no olho e educadores que se sintam e que naquele momento estivessem se sentindo preparados e quase que vocacionados para viver uma missão de dar uma contribuição para melhorar a educação brasileira. E aí você o que eu entendi é uma escola por projetos que é bilíngue, que começa do zero, integral, integral, e que não é super caro, não é daquela escola, é um modelo que pode ser viável, que pode ser interessante para o país de trabalhar de forma ativa, integrada, com professores envolvidos, com o ecossistema todo pensado de forma integrada, é uma proposta com valor acessível, porque hoje a gente já tem escolas assim, mas a maioria delas não são acessíveis, né? E você, a gente estava conversando agora há pouco, e você falou da importância da cultura, inclusive, assim, os professores vieram até você porque você divulgou o seu propósito e desde o começo você estava começando com a cultura da organização, a organização como um todo tem que ter a mesma cultura, tanto a gestão, quanto os professores, quanto os pais, os alunos, tem que estar envolvidos no mesmo propósito, e eu gostaria também que você falasse desses quatro pilares que vocês, onde vocês baseiam o aprendizado que faz parte da cultura que vocês estão criando, porque eu achei bem legal. Nós temos um olhar sistêmico do processo educativo, então, eu venho de outras experiências e outras instituições que já existiam e começaram a realizar processos de mudança em relação aos seus modelos pedagógicos. E o que a gente sempre observa é que muitas vezes as instituições, não só essas emetrolegas, outras instituições também, elas olham para a dimensão pedagógica como uma variável, mas na realidade você precisa olhar de forma sistêmica. Se eu mudei o modelo pedagógico, eu vou ter que mudar a formação do professor, o modelo de trabalho do professor, eu vou ter que mudar às vezes o modelo da sala de aula, eu vou ter que mudar às vezes o modelo de remuneração do professor, porque ele vai ter atividades que antes ele não realizava, eu vou ter que mudar a forma de comunicar para as famílias o que é a experiência de aprendizagem aqui. Então, não dá para pensar inovação pedagógica ou novas experiências de aprendizagem sem mexer em tudo, sem ter um olhar sistêmico. É mais do que holístico, é sistêmico. No holístico, eu estou olhando o todo, mas no sistêmico, uma mudança que interfere no mundo componente. Então, nós somos uma escola de projetos, queremos que as crianças aprendam português, matemática, estudem a geografia através da realização de projetos reais, porém, experimentando quatro campos de experiência. Queremos que elas aprendam tudo isso, sendo inventoras, artistas, cidadãs críticas e sustentáveis e empreendedoras. Bom, sucesso para a escola de vocês e que seja um modelo e também a ideia de vocês se expandirem. Sim, a escola Rubem, ela já nasceu com a perspectiva de ser uma rede. Muitas pessoas nos perguntam, por que vocês não se contentam em ter apenas uma escola? Porque nós acreditamos muito que a nossa proposta de experiência de aprendizagem faz sentido e ela causa um impacto positivo. Então, se a sociedade brasileira receber bem, a escola Rubem, se as famílias receberem bem, nós queremos poder impactar positivamente o máximo que nós pudermos enquanto a nossa energia nos permitir. As portas estão abertas para que vocês possam conhecer lá em Rio de Fora quando quiserem e dizendo também que a escola Rubem ela vem não só para oferecer serviço educacional para os estudantes e famílias, mas também para promover uma discussão sobre o que é possível, o que não é possível fazer em termos de inovação pedagógica. Será que realmente é tão caro quanto parece ser? Será que realmente depende de hardware e software digital como parece que depende ou será que dá para fazer de outras formas? Então, a gente também quer fomentar esse tipo de discussão. Legal, parabéns pelo projeto, Tiago. É um projeto que eu acredito muito. Gostaria de te convidar, agradecer a sua presença aqui e te convidar para depois voltar para cá para compartilhar com a gente como que foi isso na prática agora com os alunos e com a pessoa. Muito obrigada, muito obrigada a vocês pela audiência e a gente se encontra no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto